Vai Brilhar, novo CD e DVD de Mariana Valadão Vai Brilhar, tua luz, vai brilhar Um momento marcante, regado a muita emoção Vai Brilhar, romantismo Mariana, você é meu sonho, você é tão linda A mais perfeita do que no dia eu pedi pra ver Palavras edificantes Ele transforma a sua tristeza em alegria Ele transforma o seu luto em alegria E participações super especiais Lindo, te adoro Lindo, te amo Impossível descrever O chão escrava a estrela do céu Pelo nome do mestre do Deus Tudo perde o valor Se isso não for amor Vai Brilhar CD e DVD Vai Brilhar Já nas lojas